A gente resume a distância Me conta da tua janela Me diz que o mundo não vai acabar Me conta da tua janela Me diz que o mundo não vai acabar Daqui eu vi o tempo parar Pra gente se lembrar Da força de pele aqui do lado Pra gente entender Que nós e o chão Samos a mesma coisa E os dias são contados Pra gente viver Se tudo é durar Acalme-te em teu peito aflito Te fiz essa canção, amigo Contigo é que eu quero cantar Eu fiz essa canção, amigo Pro mundo inteiro segurar Daqui eu vi o tempo parar Pra gente se lembrar Que a força é de ter alguém do lado Pra gente entender Que nós e o chão Somos a mesma coisa E os dias são contados Pra gente viver Passa aqui depois das seis Sei lá, tô com saudade de te encontrar Me conta da tua janela Me diz que o mundo não vai acabar Eu fiz essa canção, amigo Pro mundo inteiro segurar Mãe, você vai Mãe, você vai Mãe, você vai Mãe, você vai Eu treوبa Você vai Mãe, você vai Que marketing Obrigado.